Conceita Por favor, pare agora Isso, para tudo! Presta atenção, aula de arte, módulo 1 da educação de jovens e adultos Ingrid está fazendo a interpretação para a gente hoje Tem seminário, tem convidadas ilustres Professora Dili Soares, professora Vilma Campos Está com a gente na aula de hoje Vocês conhecem, né? São as minhas estrelas da Eja A gente vai conversar sobre gêneros musicais Vocês sabem que ao longo do bimestre a gente conversou sobre música, vários aspectos da música Hoje vamos enfocar um pouquinho sobre gêneros musicais E é importante dizer a vocês que vocês assistam o módulo 1, o 2 e o 3 Para começar, eu vou jogar a bola aqui para essas ilustres jogadoras E perguntar, e aí o que é isso de gênero musical? Vilma, Dili, menina, negócio de gênero musical, né? Começou, vamos ver como tudo começou, né? Lá com o início foi com a indústria fonográfica Vamos falar dela A indústria fonográfica, ela criou esse conceito de gênero Que era uma forma de facilitar na hora de divulgar os artistas Para vender mesmo os discos Porque quando a gente começou, quando a música começou a ser gravada No início do século XX Era pouca coisa que se tinha Basicamente cada região ia gravando aquelas músicas mais regionais mesmo No Rio era o samba Que só eram consumidas ali Isso, que eram consumidas Mas com o tempo, com a diversificação Muita gente querendo gravar o rádio, divulgando também as músicas Exatamente Na década de 50 surgiu a televisão Que passou a divulgar ainda mais E surgiram muitos artistas Inclusive festivais que promoviam essas músicas Exatamente, Gini E nesse encontro Isso, começou a diversificar Por exemplo, o samba No início era só um tipo de samba Depois o samba foi se diversificando Foram surgindo variações Exatamente Samba de prédio Samba enredo Samba enredo Samba canção Samba canção Então houve essa necessidade De criar-se um dar nome A agrupar as músicas E aí Como é que é feito esse agrupamento? É importante Então a gente pode dizer assim De início Que gênero musical Os gêneros são agrupados De acordo com as características Dessas músicas Sim Podemos dizer assim? É, mas não é rígido Não é rígido Não é rígido É social É histórica Exatamente E a híbrida Ela já se misturou Com outras Outros gêneros Um gênero juntou-se com outro Sempre junta E varia assim Por exemplo Tem gênero Que se define Pelo ritmo Que é definido Aquele gênero Pelo ritmo Da música Mas existem outros Que é definido Pelo tema Por exemplo A MPB A MPB Ela agrega Vários ritmos É verdade A MPB não tem definido Qual é o ritmo De uma música O que é que define a MPB? São os temas É tanto que é bem abrangente Quando a gente fala MPB É uma sigla Música Popular Brasileira Toda música do Brasil É a MPB A rigor Tem a MPB Movimento na música E tem a MPB Que é a música brasileira Como todo A MPB Como um gênero Que está relacionado A este movimento Que surgiu na década de 60 Durante a ditadura militar Surgiu com a música De protesto Contra a ditadura É uma música Que é mais elaborada Em termos de texto Em termos musicais também Há um rebuscamento Sem documento Nada no bom som Nas mãos Poesia pura Há um rebuscamento Na letra Há um rebuscamento Também na parte sonora De arranjos De instrumentos Então são músicos Que são mais pesquisadores Então Esse é definido Pelo tema Agora deixa eu perguntar A vocês Professoras Vamos voltar ainda Um pouco mais Para esse início Que Vilma se refere Da indústria fonográfica Onde Dini anuncia Que os gêneros Começaram a ser agrupados ali Esse agrupamento Ele é incessante Vai continuar sempre Sim, sim, sim E sempre mudando As músicas que vão surgindo Elas vão Ou elas vão entrando Em uma categoria Que já existe Ou vão se criar Categorias Renomeando Surgindo Você tem ideia De quantos gêneros musicais Existem? Nenhuma Deve ser um milhão Ou mais Não, uma bem novinha Brega funk Olha aí Brega funk Já pensou Já foram catalogados Perto de 100 gêneros Uau 100 gêneros Perto de 100 Porque É muita variação Isso contando No mundo todo Porque a indústria fonográfica Na verdade Quando ela surgiu Ela surgiu lá Nos Estados Unidos Depois ela foi Ganhando o mundo E outros E cada país Também foi construindo A sua própria indústria fonográfica Inclusive Importante a gente lembrar Que Pernambuco Foi pioneiro no Brasil Foi Com a gravadora Rosemblit Rosemblit Era um selo Gente E a gente tinha Aqui em Recife Essa gravadora Ela era lá em Afogados E ela gravou Muita coisa boa O selo da Rosemblit Então tem esse viés Da indústria fonográfica Definindo Essa categorização Muito interessante Então a gente pode dizer Que tem um Um fiozinho De comércio Também nisso A coisa capital Para vender Total É igual o cúmulo hoje A música consumida Ao longo da história Essa necessidade De entretenimento De consumo De história É uma indústria Ela se fortaleceu Porque havia necessidade Porque as pessoas Querem ouvir música As pessoas querem dançar Querem fazer festa E essa indústria Está aí para servir A essa necessidade Para melhor servir Excelente Obrigada Professoras Gente Tem mais ainda Nós entendemos um pouco Sobre os gêneros musicais E no módulo 2 e 3 Permaneceremos com esse bate-papo Tá bom? Eu quero chamar vocês Para a atividade de hoje Conversamos Uma pitadinha Um comecinho Desse assunto E aí você Quais seus gêneros musicais preferidos? Do que é que você gosta? Do que é que você curte? Faça uma lista Conversem aí entre si E depois me mostra O resultado Desse trabalho Eu quero ver também A gente quer ver Até daqui a pouco Até a próxima aula Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto